O Conselho Brasileiro de Oftalmologia orgulha-se de ser um dos promotores da campanha Abril Marrom, junto à Câmara Municipal de São Paulo. Essa iniciativa foi idealizada pelo ex-presidente do Conselho, o grande médico humanista e meu particular amigo, Suel Abujanra, que infelizmente não está mais entre nós. A campanha Abril Marrom tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da visão e dos cuidados com a saúde ocular. Este ano, o foco principal será o glaucoma, terrível doença que causa a cegueira irreversível e que no início não apresenta sintomas. Mas o propósito da nossa campanha não é assustar ou alarmar, mas sim esclarecer e orientar. Nos próximos dias, realizaremos amplo trabalho de divulgação das informações importantes para preservar a visão. Vamos falar sobre grupos de risco e sobre as medidas que os pacientes e seus familiares precisam tomar para afastar a ameaça da cegueira pelo glaucoma. A consulta regular ao médico oftalmologista e a adesão ao tratamento são as ações básicas que serão ressaltadas durante a campanha. Essa ação, além de ser o cumprimento de nossa missão de promover a saúde ocular da população brasileira, ainda é uma singela homenagem que todos nós fazemos ao saudoso amigo Suel Abujanra. Contamos com a sua participação.